E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, você vai ficar por dentro de todas as novidades que foram divulgadas aqui em Orlando nas últimas semanas. Solta a vinheta! A primeira novidade vem direto lá do Parque Universal Studios. Eles divulgaram hoje, no dia que a gente está gravando esse vídeo, que vai ter um novo show noturno nesse parque, que vai se chamar Cinematic Celebration. A expectativa é dele começar já agora, no verão americano. Ainda não tem data certa para começar, mas como o verão já começa semana que vem, a gente está aqui na expectativa de, pelo menos em julho, já ter esse show funcionando no Parque Universal Studios. Quando a gente souber de mais novidade, a gente volta aqui para falar. Mas vai ter projeções dos filmes Harry Potter, Jurassic World, Velozes e Furiosos e Meu Malvado Favorito. E vindo da Universal, a gente sabe que vem coisa muito boa por aí. E se você precisar de ingresso, é só acessar aqui o nosso site, esse que está aparecendo na tela, que a gente vai providenciar os ingressos do Parque Universal Studios para você. Sem precisar pegar fila, hein? É para entrar direto no parque passando na catraca. Ainda no tema Universal, eles divulgaram que o hotel Surfside Inn, que vai fazer parte do complexo de hotéis chamado Endless Summer, que vai inaugurar em 2019, já está podendo fazer reservas. Quem se hospedar a partir de agosto de 2019, já pode fazer as reservas desde agora para se hospedar no Surfside Inn. Lembrando que o outro hotel que vai ser dentro desse complexo Endless Summer, que vai se chamar Dockside Inn, ele vai ficar só para 2020. Então, por enquanto, as reservas são só para o Surfside Inn. A gente tem passado lá na frente de onde vai ser esse hotel novo, e a gente pode garantir que a localização dele é uma das melhores que você pode encontrar aqui em Orlando. Lembrando que quem for ficar nesse hotel da Universal vai ter os mesmos benefícios que os outros hotéis, que são a entrada antecipada nos parques e o transporte gratuito também, tanto para os parques quanto para o CityWalk. A diferença desses hotéis novos que eles estão construindo agora é que eles vão vir com uma diária muito, mas muito econômica. Dependendo do período da sua viagem, você vai conseguir reservas por até 75 dólares por noite. Em relação a outros hotéis da cidade aqui de Orlando, esse valor que vai vir esse hotel é muito bom. Ainda no tema Universal, a Universal essa semana veio que veio, né, gente? Geralmente a gente fala mais aqui da Disney, mas a Universal essa semana veio aí arrebentando com muita novidade. Eles anunciaram que as suítes temáticas do hotel Royal Pacific, que são com o tema do filme Jurassic Park, que foram remodeladas, né, algumas suítes foram remodeladas, e agora elas estão com o tema do novo filme Jurassic World, que vai estrear semana que vem aqui nos Estados Unidos. E aí, vou falar, fazer o mesmo jabá do ingresso, se você precisar de reserva tanto para o Royal Pacific quanto para o Angle Summer, é só você mandar um e-mail para a gente, contato arroba rumorlando.com.br. Se você já veio aqui em Orlando e visitou o Park Island of Adventure, você deve saber que existe uma atração chamada, não é bem uma atração, né, um encontro com o personagem chamado Raptor Encounter, onde você tem a oportunidade de encontrar uma espécie de dinossauro para tirar foto, ele faz umas gracinhas, dá susto na gente. E agora, como tem o lançamento do filme, e esse dinossauro que fica ali naquele lugar tirando foto com as pessoas é um tipo de dinossauro que tem nesse novo filme, eles decidiram colocar a Blue, que é o dinossauro principal desse filme, né, então agora quem visitar o Park Island of Adventure vai ter a oportunidade de tirar foto com a Blue. Agora, passando para a Disney, com uma notícia não muito boa, eles mudaram os grupos de Fast Pass do Park Epcot. Se você acompanha aqui o canal, você sabe que a gente tem um vídeo super bacana, onde a gente ensinou a nossa estratégia, né, mostrou a nossa estratégia de agendamento de Fast Pass para o Park Epcot, é só clicar aqui nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima, e ela mudou um pouquinho a divisão dos grupos. A atração Character Spot, que é o encontro com o Mickey, a Minnie e o Pateta, passou do grupo 2 para o grupo 1, se unindo com Test Track, Soarin e Frozen Ever After. Disney, por que você fez isso, Disney? Vai prejudicar muita gente, porque o que acontece é que essas três atrações que eu falei, elas são concorridíssimas. E dentro do grupo 1, você vai ter que escolher entre essas três e agora mais o Character Spot, que também é super concorrido. Então a gente ficou com as atrações, com as quatro atrações mais cheias desse parque, para escolher apenas uma. E dentro do grupo 2, ficaram só as atrações que são cheias, mas que não são tão cheias assim. Voltando agora no tema hotéis, falando agora dos hotéis da Disney, foi divulgado que a partir do dia 19 de junho, já semana que vem, a gente já vai poder começar a fazer reservas para os hotéis da Disney, para 2019. Então se a sua viagem é só lá a partir de janeiro de 2019, você já vai poder fazer a sua reserva a partir de semana que vem, dia 19 de junho. E lembrando novamente, que se você precisar de reserva para os hotéis, só falar com a gente, que a gente providencia tudo para vocês. Agora indo lá para o Parque Hollywood Studios. Em outubro, vai vir um showzinho novo aí, que vai agradar as famílias com crianças, especialmente quem tem bebezinho. Se você já visitou esse parque, você sabe que existe uma área totalmente dedicada aos personagens do Disney Junior, que é um canal da Disney por assinatura. Lá tem Doutora Brinquedos, Jake Pirata, tem a Princesinha Sofia, e aí a partir do outono americano, que é mais ou menos setembro, outubro, não tem data certa ainda para acontecer. Vai vir um show novo, possivelmente encerrando ali aquele Disney Junior Live, que é o show com fantoches, com os personagens do Disney Junior. E esse novo show vai vir com desenhos que eu tenho certeza que... Eu conheço pelo menos uma mamãe aqui, amiga minha, que vai pirar com essa informação, porque vai vir show do desenho Vampirina. Olha aí, meninas, que legal. A Guarda do Leão, ó, esse aí minha amiga vai pirar. Mickey Aventura Sobre Rodas e Doutora Brinquedos. A gente não tem informação ainda de quando esse show vai inaugurar, mas quando a gente souber, a gente volta aqui para contar. Ainda no tema Disney, nas duas últimas semanas, a gente recebeu algumas mensagens de alguns seguidores perguntando o que estava acontecendo no aplicativo My Disney Experience que eles não estavam conseguindo fazer reservas nos restaurantes. O que aconteceu é que a Disney fez recentemente uma atualização para os usuários do sistema Android e somente esses usuários não estavam mais conseguindo, não estão mais conseguindo fazer reservas com 180 dias de antecedência para os restaurantes, mas sim somente com 60 dias de antecedência. Acredite se quiser. Então esse pessoal aí acabou sendo prejudicado e só estava conseguindo fazer as reservas pelo aplicativo se fosse bem mais perto da viagem, somente com dois meses de antecedência. Então pessoal, a minha dica para vocês, tentem sempre pelo computador, pelo site My Disney Experience e não pelo aplicativo, porque pode ser que o aplicativo sempre tem atualização, às vezes ele dá umas falhas, então não conseguiu pelo aplicativo, corre lá pelo site porque vai funcionar. E aí no site continua a mesma regra, 180 dias de antecedência para todo mundo. Isso está sendo uma coisa temporária, pode ser que volte a funcionar daqui a pouco pode ser que eles mudem, coloquem aí o pessoal do iPhone também prejudicado, então a gente não sabe ainda. O fato é, esquece o aplicativo, usa lá pelo site. E desde o dia 1º de junho, já está funcionando aqui em Orlando a Star Flyer, é a nova atração da cidade de Orlando que eu quero ver quem vai encarar. Eu não irei, eu já sem condição de eu ir naquilo. Me coloque em qualquer montanha-russa, mas não me coloque ali para girar, gente. Mas o fato é que essa nova atração fica lá no complexo iDrive, na International Drive, do lado da roda gigante, e aí vai dar para unir uma coisa com a outra. O Star Flyer está custando 12 dólares por pessoa. Se você quiser comprar com antecedência, você consegue desconto no site starflyer.com. É, starflyer.com. E por último, mas não menos importante, aliás, importantíssima essa informação, é que a Disney está implementando uma mudança no sistema de Rider Switch. Rider Switch, para quem não sabe, é aquele sistema onde a gente faz o revezamento de adultos para que um adulto brinque e o outro fique com a criança. Depois, quando o primeiro que brincou voltar, o segundo que ficou com a criança vai brincar sem pegar a fila grande lá que o primeiro pegou. Basicamente, é isso. Esse sistema funcionava com um tiquete, então, a primeira pessoa que ia brincar ela entrava na fila normal e a segunda recebia um tiquetezinho tipo Fast Pass antigo de papel para quando o primeiro voltasse era só ela apresentar aquele tiquetezinho ali e entrasse pela fila de Fast Pass para pegar uma fila bem menor. Agora, esse sistema vai ser todo digital. A Disney não fez confirmação ainda de quando isso vai ser implementado, mas a expectativa é que até o final de junho já esteja funcionando. A gente não sabe ainda como vai ser, se vai ser através de reserva, se vai ser através da MagicBand. A MagicBand acredito que será, né? Porque eles estão colocando tudo na pulseira e eliminando todas as coisas de papel, se modernizando cada vez mais. Então, imagino que vai ser pela pulseira, mas não tenho certeza ainda, a gente não sabe ainda como vai ser a questão de... de como vai ser o processo todo na hora. Se vai ter que ter agendamento, se não vai ter. Quando a gente souber de mais informações, a gente volta aqui para falar. O fato é que, se esse sistema novo vier realmente a acontecer, a não ter falhas como o sistema de papel tinha, isso vai ser muito bom para todas as pessoas, porque vai acabar aí com um sistema de fraude que acontecia com a venda desses tickets de papel. Enfim, uma história aí meio cabulosa que, infelizmente, acontece e é a realidade. E a Disney está querendo eliminar isso de uma vez por todas. Então, essas foram as novidades dessa semana para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Já sabe, ingressos no nosso site, hotel no nosso site, carro no nosso site, tudo no nosso site, www.rumorlando.com.br A gente pode ajudar com tudo para a sua viagem. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha com os amigos para todo mundo ficar sabendo. E não esquece de se inscrever no canal e ativar lá o sininho para ser avisado sempre que um vídeo novo for ao ar. Tchau e até o próximo!